E é legal também que tem alguns cachorros que são a cara do dono, né? Você olha pro cachorro e já olha pro dono e se parecem, né? Com certeza. Tem que ter essa sintonia? É, na verdade, a sintonia é mais uma coisa, acredito eu... Que vai acontecer... É uma coisa de alma mesmo, né? De alma pra alma, né? Digamos assim. Então, assim como nós temos afinidade com certas pessoas, né? A gente também tem mais afinidade ou menos afinidade com determinados cachorros, né? Eu não digo nem entre raça, até entre raças, mas até entre os sem raça, tem aqueles que tem um temperamento mais parecido com o da gente, né? Uns são mais quietos, outros são mais brincalhões. Então a gente vai meio que direcionando de acordo com a questão mesmo da afinidade. Agora, vocês que trabalham com animais, você tem animal em casa também? Sim, claro. Com certeza. Aí chega, tá de trabalho, chega em casa, tem vários... Tem um gato, tem um cachorrinho, entendeu? E é engraçado e é interessante como eles ficam agradecidos quando eles recolhidos. É como se agradecessem todos os que sentem. Os animais têm sentimentos, eles sentem dor igual a gente, eles sentem fome. É porque tem pessoas que quando pegam um animal, aí não querem que o animal faça necessidade, não querem que o animal adoeça, não querem que o animal chore. Não quer problema, né? É uma criatura viva, é uma criatura viva, ele tem as necessidades, igual as humanas. E sente saudade das pessoas. Isso tem a gente. É incrível como eles são agradecidos. Bacana. Tem alguém na linha? Será que agora a gente consegue? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo e amor, tudo bem? Tudo bom, querida. Boa mulher. Faz muito tempo que eu ligo pra ir, mas não consigo de jeito nenhum. É difícil, né, mulher? Naquele barro das indústrias. Mas aproveita, diga aí. Oi, é naquele barro das indústrias. Um beijo, mulher. Olha, eu tô sendo muito bacana esse trabalho aí que essas pessoas tão fazendo. As pessoas não podiam comprar esses cachorros muito caros, porque tem lugar pra doar. É verdade. E era uma boa todo mundo sendo isso, porque tem muitos cachorros na rua. Tão precisando de um lá e as pessoas não tão nem aí. Só criando e as cachorras fêmeas tendo filhotes e as pessoas jogando na rua. Tá certo. Olha, muito bacana, viu? Parabéns pelo seu apelo, né? Pela sua maneira de você pensar, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo bem gostoso pra você, viu? Beijo. Isso é legal o que ela falou, né? As pessoas tão preocupadas com um cachorro de raça, caro, bonito, e não tão preocupadas com aquele carinho, né? De pegar, às vezes, um vira-latinha, tadinho. Qual o problema do vira-lata? Pegar o bichinho ali na rua, cuidar, né? Pois é. E, às vezes, vai te dar mais carinho, mais emoção do que um cachorro de raça, né? O que a gente vê, assim, recorrentemente, é que as pessoas têm medo de chegar perto daquele animal que está ali na rua, né? Têm medo de pegar alguma doença, alguma coisa, medo de ser mordido. E o que nós aprendemos no nosso dia a dia é que esses animais, eles são tão sofridos e tão necessitados que eles são tão dóceis com a nossa abordagem. Nós nunca fomos mordidos, atacados por um animal que, porventura, nós tenhamos recolhido, não. Muito pelo contrário, eles são... Eles parecem que... Eles percebem que a gente está ali pra ajudar e eles facilitam muito o trabalho da gente. Mas não é perigoso, então, você achar um cachorro na rua, pegar e já colocar em casa? Não, é claro que você tem que tomar certos cuidados. Você coloca uma luva, né? Você também não vai abordá-lo, né? De uma forma, assim, repentina. Você tem que ir devagar, com calma, tentar conquistá-lo, oferecer uma comida, alguma coisa, né? Pra você ir conquistando a confiança dele. E levar no veterinário também. Levar no veterinário. Às vezes, assim, as pessoas aqui na cidade têm muito o costume de olhar pro animal e ele tá com problema de pele e já dão o diagnóstico de leishmaniose, o famoso calazar, né? E isso até é um alerta que eu faço, porque a única maneira de se detectar a leishmaniose, o calazar, é através do exame de sangue. E se o animal estiver com a doença do carrapato, que é uma doença muito comum em animais de rua e até animais domiciliados, no caso, o exame dá um falso positivo. Então, não é porque ele tá com problema de pele, né? Que normalmente é o que acontece, as pessoas já, já, sabe, ficam com medo. Não, tá com calazar, não. Não é assim. A única maneira de saber se tá ou não tá, é através do exame de sangue. Marcelo, por exemplo. Tá cheio de doença, um vira-lato. Mas tá aqui, a gente adotou, Marcelo. Tá aqui com a gente, a gente trata com carinho. Quem sabe ele fica bom. Não é, Laurinho? Ah, não, Marcelo, ele tem pé de gris, Marcelo. Tem pé de gris, tá vendo como ele valoriza o Marcelo Marques? Olha só. Mostra, eu tô com um site aqui da APAAB aberto, que é muito interessante. Tem várias dicas bacanas aqui, inclusive tem um muralzinho com fotos girando. Aí a gente tá vendo Cadela Viralata, Marmaduke, Safira pra adoção também. Tem agenda, viu, Marcelo, com os eventos que a associação realiza, notícias e artigos. Bem bacana, dicas aqui úteis, prestação de contas achados e perdidos, que também é bacana. Muita gente perde seu animalzinho de estimação e aí fica louco, no meio da rua, perde, né? A gente sabe como é ruim quando a gente perde um animalzinho de estimação, já perdeu, é terrível. E olha só, é bem bacana, viu, Marcelo? Olha o Lui também, porte médio aí pra adoção. Olha que fofinho. Já foi adotado. Já foi adotado. Ai, meu amor. Lindo. Bacana. Mais alguém na linha? Alô, boa tarde. Alô. Quem é? É fácil. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, em primeiro lugar, te adoro, sou fã de você, de... Muito obrigada pelo seu carinho, viu, adoro, adoro esse carinho. Também, querido, adoro. Quando eu não estou em casa, minha filha atende, te assiste, me conta tudo quando eu chego. Que gostoso. Eu tenho garra de animais, adoro, minha filha é apaixonada por animais. Eu tenho três gatinhos, dois machos e uma fêmea. A fêmea é toda branquinha, tem o nome de branquinha, o gatinho marionete e Lulinha. E Lulinha e marionete são irmãos. Eu sou apaixonada. Eu só não crio mais animais, porque minha casa é muito pequena. Mas eu dou muito carinho a meus animais. Amor. A branquinha só dorme com minha filha. Eu sou apaixonada e ela nem se fala, entendeu? A branquinha foi encontrada na rua, meu filho trouxe, para eu dar comida para ela enquanto ela aprendesse a comerçação e eu terminou ela ficando aqui, entendeu? Eu não acolho animais na minha casa, porque eu não tenho condição, mas se eu tivesse uma casa grande, eu criava bastante animais. Eu estou adorando o programa, eles explicando, assim, que quem quiser ajudar, ajudar, quem quiser adotar, adotar. Eu acho isso muito bonito, entendeu? Porque um animalzinho não tem raciocínio, mas tem vida, né? É verdade, querida. Muito obrigada, viu, pela sua participação e pelo seu carinho bem gostoso, viu? Um beijo para você. Muito bacana, não é bom, né? Ver quando a pessoa gosta do animal. Olha, eu confesso, todo mundo já sabe, né? Que eu morro de medo, mas eu sou incapaz de fazer mal, pelo contrário, eu vou ali, ajudo e saio correndo, porque eu tenho medo, eu tenho medo, é verdade, né? Mas não precisa maltratar, né? Deixa o bichinho quieto ali, bota uma aguinha, bota uma comida e sai fora. Já está ajudando em muito, já está garantindo pelo menos aquela refeiçãozinha para ele. O pessoal não tem medo de periquito, periquito eu tenho em casa. Marcela, ela... É, Marcelinho gostou, né, Marcelinho? Tu fica quieta aí. Olha, muito obrigada, viu, pelo trabalho de vocês, parabéns, muito bonito. E deixa um telefone de contato, um endereço. O telefone é 3042-0045 e tem um celular que é 8721-3149. Muito bacana. E continue assim, ajudando os animais, fazendo esse trabalho bonito, como eu faço aqui com o Marcelito. Eu cuido do Marcelito, né, Marcelito? Dá uma aguinha para ele, ô rapaz.